Bom dia, minha gente. Bom dia, Constituição. Bom dia, pessoal. Que alegria ter vocês aqui. É um prazer recebê-los em mais um início de manhã, mais um início de semana. Essa que é a última semana desse fatídico ano de 2020. Um ano que mudou muito as nossas vidas, a vida da humanidade, mas que também nos ensinou muito. Nos deixará muitos legados. Um ano que foi desafiador, de grandes experiências. E, dentre algumas das coisas boas que aconteceram pra mim nesse ano, foi o programa Bom Dia, Constituição, que a gente criou aqui para que juntos caminhemos no início das manhãs, falando sobre direito constitucional, falando sobre a Constituição. É um prazer ter vocês aqui comigo para mais um episódio do Bom Dia, Constituição. O nosso café constitucional, né, galera? Tô aqui, ó, tomando meu cafezinho. Já dei aquela pedalada agora de manhã, já fiz meu exercício matinal. E agora eu vou com vocês falar sobre direito constitucional. Pessoal, hoje nós temos o quadro Aprendendo Constitucional, que é o quadro que nos une nas segundas-feiras. E nas segundas-feiras nós escolhemos um assunto, um tema de direito constitucional, um tema de grande importância na doutrina, que sempre cai nas provas de concursos, na prova da UAB, e que a gente precisa conhecer para que a gente aborde de modo objetivo esse tema. E o tema de hoje é aplicabilidade das normas constitucionais. Hoje nós vamos conversar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é o grande tema que a gente vai conversar nessa manhã de hoje, no quadro Aprendendo Constitucional, ok? Aplicabilidade das normas constitucionais. Deixem-me dar bom dia para vocês que já estão ao vivo aqui. Meu amigo Bruno Ferreira, minha amiga Carla Maia, E aí, Carlinha, bom te ver aqui. Luiz Sobrinho, bom dia. Patrícia Moura, Vanessa Secato. Alexandre Filho, PB, para quem vai fazer UAB, é importante o curso de súmulas vinculantes que foi lançado. Esse curso começa hoje, já já. A aula ao vivo. Hoje, amanhã, depois e depois. Dias 28, 29, 30 e 31. É importante para todo mundo. As súmulas vinculantes em matéria tributária. Eu vou ensinar nesse curso, que começa hoje, às 10 horas. Eu vou ensinar o histórico, o conteúdo. Vou falar do que se trata. Nas 14 súmulas vinculantes tributárias que nós temos. Inclusive, mostro como é que elas caem em prova e caem bastante. E ao final do curso, que vai acontecer já 31 de dezembro, eu envio 30 áudios. 30 áudios resumos para vocês que fizeram o curso, guardarem esses áudios resumos, tendo aí no telefone de vocês a minha voz, resumindo todas as súmulas vinculantes em matéria tributária. É o direito tributário no STF, Súmulas vinculantes começa hoje. A turma 2, a turma 1 foi lotada, foi um sucesso. E a turma 2 começa hoje, 10 horas da manhã. Se você quiser participar, vai ser um prazer ter você aqui, Alexandre. Você não vai se arrepender, não. O curso é top. Bom, deixa eu dar bom dia a Débora Ravena, Mari Mendes. Mari, um beijo aí nessas terras mineiras. Paulinho Henrique, Justina Oliveira, Thiago Almico, Andréa Ferrari, Dani Chaves, Eric Tapajós, Josemar Oliveira. Bom dia a todos vocês. Já somos quase 50 pessoas aqui ao vivo no início do programa. E que, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Tudo bem? Eu vou pedir a vocês aquele favor que eu peço em todas as manhãs quando a gente começa o programa. Se vocês puderem compartilhar essa live, eu vou agradecer bastante. Existe uma setinha aí na tela. Você está vendo aí, tem uma mãozinha. Tem uma setinha, correto? A mãozinha para dar o like. Se você puder, já deixe seu like aí na transmissão. E a setinha para compartilhar. Então, eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou chegar aqui, no programa aqui. Está vendo? Tem uma compartilhar aqui embaixo. Deixa eu ver se aparece na tela. Tenho que clicar aqui nesses três pontinhos. Pronto. Setinha de compartilhar. Está aqui ela. Opa. Está vendo? Setinha de compartilhar. Eu vou na setinha compartilhar. Vou jogar em alguns grupos meus aqui do WhatsApp. Se você puder, jogue nos seus também. Eu vou te agradecer imensamente. Se você puder me dar essa moral, compartilhando a live. Ok? Deixa eu botar aqui. Bom dia, Constituição. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. No bom dia, Constituição. E no quadro de hoje, falaremos sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Quem quiser assistir, basta clicar no link abaixo. Pelo YouTube. Canal Pedro Barreto. Pronto. Aí, o que é que eu faço? Eu jogo aqui em alguns grupos do WhatsApp para divulgar para a galera. Se vocês puderem, façam com o Marisa e Alves. Já compartilhei. Não é isso? E com isso, a gente vai divulgando para o maior número de pessoas. Para que possam ter acesso ao programa. Eita, eu acho que travou aqui o meu WhatsApp. Meu WhatsApp está uma loucura. Fui tentar compartilhar e dei uma travada. Vamos ver se ele vai agora. Meu WhatsApp está sinistro. Galera, esse tema de hoje é um tema que cai em tudo quanto é prova. Vocês não têm ideia. Foi, ele foi sim. Tá vendo? Bom, deixa eu caminhar aqui agora. Vamos lá. Espera aí. Estou compartilhando aqui, minha gente. E vocês, se puderem, compartilhem também. Compartilhar. Compartilhar, compartilhar, encaminhar. Pronto. Galera, como vocês sabem, nesse programa aqui, o Bom Dia Constituição, diariamente a gente tem um quadro diferente, não é? Para quem está chegando aí agora, nas segundas-feiras, sempre será esse quadro, Aprendendo Constitucional. E toda segunda eu pego um tema, e esse tema é o tema que a gente desenvolve. O tema de hoje é um tema que quando cai em prova, muita gente se confunde, muita gente erra. É um tema que envolve algumas classificações importantes, eu vou destrinchar isso para vocês hoje aqui, que é o tema da aplicabilidade das normas constitucionais. Amanhã, a gente trabalha com o texto seco da Constituição. O quadro das terças-feiras é o Conhecendo a Constituição. A gente aborda um artigo da Constituição. Na quarta, é aula de exercícios, a gente resolve questões. Na quinta, a gente fala sobre a Constituição no STF, que a gente pega uma súmula vinculante ou um tema de repercussão geral. E na sexta, é a parte tributária da Constituição, é o sexta fiscal. Beleza? Então, a galera que acha que tinha que acordar e chegar, já foi chegando. Dá bom dia a Claudinha Duval, José Saulo Bezantei, José Mauliveira, Adelson, Eliane Moreira, querida, Serginho Aoki, Tati Santana. Olha aí, Alexandre, você que perguntou a Tati, foi da turma 1 do curso de súmulas vinculantes. Já fiz o curso do PB sobre as súmulas vinculantes e é muito bom, recomendo. Tati, você é um amor. Obrigado aí pela credibilidade no nosso trabalho. Beleza? Marise Alves, perguntando. Muito bom dia, Serginho. Marise Alves perguntando. Eu quero o curso de súmula. Ainda posso comprar, PB? Me ferrei na antepenúltima prova de tributário. Pergunta só súmula. Perfeito. Eu falo isso pra todo mundo. A banca pergunta o que tá nas súmulas. Você se ferrou que você não fez o curso comigo, né? Porque eu bato todas as súmulas, uma por uma, na aula e dou a prova toda ali. E na hora da prova você pode consultar as súmulas. Pode se inscrever sim. Lá no site do Portal F3. Começa hoje, 10 horas da manhã, ao vivo, tá? Pode se inscrever lá pelo site do Portal. Valeu? Aproveita que eu mantive o preço promocional. Não virei o preço. Mantive até o final do ano. Tá bom? Beijo, querida. Vamos lá. Vamos começar? Deixa eu dar bom dia a todo mundo que tá aqui. Luciane Coura, Bruno Ferreira, Magna Lima. Galera que tá sempre aqui comigo. Ludmila tá sempre aqui também. Nunes. Vamos lá. Gente, o tema é aplicabilidade das normas constitucionais. Do que se trata? Quando o constituinte ergue a Constituição, dentro dela existe um conjunto de normas, as normas constitucionais, que são projetadas pelo constituinte para que se apliquem naquelas situações, sobre aqueles fatos, que elas são idealizadas para disciplinar e aplicando-se sobre esses atos, sobre esses fatos, elas então devem produzir os seus efeitos. Toda norma constitucional, ela é prospectada para ser aplicada. Toda norma constitucional é projetada para ter aplicabilidade. Toda e qualquer norma constitucional tem que ter aplicabilidade. não existe, anota isso no teu coração, não existe norma constitucional que seja projetada na Constituição para não ser aplicável. Não faria sentido algum imaginar uma Constituição ser escrita para que suas normas não se apliquem. não haveria utilidade para essas normas, não haveria efetividade constitucional. Então, o primeiro ponto que você deve levar no teu coração é que toda norma constitucional, sem exceção, toda norma constitucional, sem exceção, é projetada na Constituição para ter aplicabilidade. Agora, prestem atenção, nem toda norma já está apta, já está pronta para ser aplicável de imediato com a vigência da Constituição. É que algumas normas, elas precisam que a Constituição conviva, dialogue com a sociedade, com a realidade social a ser vivenciada por um período de tempo, para que, então, diante do amadurecimento de certas experiências, de certas percepções, essas normas se tornem passíveis de aplicabilidade. Algumas normas, quando o constituinte ergue a Constituição e a coloca em vigor, em vigência, já estão prontas para, de imediato, serem aplicáveis. E, sendo aplicadas, produzirem seus efeitos. Já outras, quando prospectadas pelo constituinte na Constituição, ainda não estão prontas para que tenham a sua aplicabilidade imediata, devendo essa aplicabilidade ser diferida, projetada, adiada para o momento futuro. É por isso que a gente diz que existem duas grandes famílias de normas constitucionais quando a gente analisa o critério da aplicabilidade. Existem as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e existem as normas constitucionais de aplicabilidade diferida. Todas elas, não tenham dúvida qualquer, toda norma constitucional tem que ter aplicabilidade. O constituinte, repito, não projetaria uma norma na Constituição que ali estivesse para ser mero figurino, mero figurante, sem nenhuma utilidade. As normas constitucionais estão na Constituição para serem aplicadas. Agora, algumas gozam da chamada aplicabilidade imediata. Outras se submetem ao que a gente chama de aplicabilidade diferida. E eu vou contar para vocês quando é que isso ocorre. O que é que é regra, o que é que é exceção. O importante é você já levar duas verdades com você aqui, nesse início de bate-papo. Toda norma constitucional é feita para ser aplicada. E algumas já estão prontas para terem a sua aplicabilidade imediatamente com a entrada em vigência da Constituição. Outras, todavia, só terão essa aplicabilidade no momento futuro. Essas últimas, que têm sua aplicabilidade postergada, adiada, diferida para o momento futuro, são as chamadas normas constitucionais de aplicabilidade diferida. Aquelas primeiras que eu falei que já estão prontas para serem aplicáveis, quando da mera vigência da Constituição, são as normas de aplicabilidade imediata. Ok? Bom, a regra de amplo domínio é que as normas constitucionais, e aí eu falo da imensa maioria das normas constitucionais, eu falo aí para vocês, de 99% de todas as normas, de todas as constituições que existem no mundo, 99% das normas constitucionais são normas de aplicabilidade imediata. Existindo, todavia, de forma excepcional, um seleto rol de normas constitucionais que ficam com a sua aplicabilidade diferida para o momento futuro. A regra, portanto, quando você analisa uma constituição, não só a do Brasil, quando você analisa as constituições brasileiras, não só a de 1988, a regra, quando você analisa uma, qualquer constituição, é que as normas dessa constituição, elas se aplicam com a mera vigência da Constituição. A Constituição entra em vigor, essas normas têm que se aplicar. A Constituição está em vigência, ela tem que reger a vida em sociedade, ela tem que conduzir o Estado, ela tem que disciplinar os direitos fundamentais das pessoas, ela tem que disciplinar a organização e o funcionamento do Estado, do governo. Então, a regra é que as normas que estão na Constituição, com a mera vigência da Constituição, elas passam a ter imediata aplicabilidade, e se aplicando sobre os fatos, sobre as situações que elas vêm disciplinar, elas passam a reger a vida em sociedade. Então, quando a gente olha para uma Constituição, qualquer que seja ela, a regra é analisarmos no sistema normativo constitucional, no arcabouço de normas constitucionais, normas de aplicabilidade imediata. É dizer, a Constituição, a partir de quando ela está em vigência, ela está funcionando, ela está se aplicando, as normas dela estão regendo a vida em sociedade. Todavia, a gente constata dentro da Constituição um excepcional rol de pouquíssimas normas, importantíssimas, que apesar de a Constituição estar em vigor, ainda não estão se aplicando. Ainda que hão de se aplicar no momento futuro, que espera-se seja breve. Mas existem, sim, essas tais, dessas normas constitucionais, de caráter excepcional, que não são regra, e nem poderiam ser, de aplicabilidade diferida. Então, anote aí nos seus apontamentos, no programa de hoje, que a regra é que as normas constitucionais têm aplicabilidade imediata. Excepcionalmente, as normas constitucionais têm aplicabilidade diferida. Ok? Então, sempre que você pegar numa prova uma questão envolvendo aplicabilidade de normas constitucionais, o que é regra e o que é exceção? Regra, aplicabilidade imediata. Exceção, aplicabilidade diferida. Vocês já pensaram se fosse o contrário? Que loucura seria? Para para pensar de forma lógica, coerente. Já pensou se a regra fosse você olhar para uma constituição e metade das normas constitucionais não poderiam se aplicar? A constituição estaria engessada. A constituição seria um mero figurante, sem nenhuma força cogente de regência da vida em sociedade, do próprio Estado. É claro que as normas constitucionais têm que se aplicar. Então, a regra é que as normas constitucionais, a partir da vigência da constituição, são auto-aplicáveis, auto-execuíveis, elas estão produzindo seus efeitos. Algumas ficam dependentes de fatos futuros, de experiências a serem vividas, para que possam ganhar a sua aplicabilidade. Ok? Eu vou lhe dizer como é que isso funciona. Deixem-me, antes, agradecer o primeiro superchat, supersticker do programa. Na verdade, o primeiro da semana, dessa aqui é a última semana do ano. Minha amiga Eliane Moreira, que faz uma doação de R$1,99 aqui para o nosso programa, para o nosso projeto, para o nosso canal de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Eliane, obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe que trabalha comigo aqui no canal. Um beijo no teu coração. Tá bom? Obrigado pela sua generosidade de nos colaborar com R$1,99. Quem aí quiser fazer como a Eliane, ajudar o PB, ajudar o programa, ajudar o canal, o canal não tem patrocinador, o programa não tem patrocinador. Quem patrocina são os próprios alunos, os amigos que assistem aqui quando fazem seus superchats, superstickers. Quem quiser, existe um cifrãozinho aí na sua tela, você clica nele, você pode colaborar com R$1, com R$2, e imagina se cada pessoa desse a colaboração de R$1,99 em cada programa. Pô, que legal. Pô, como ajudaria a gente. Então, fico com o meu agradecimento. E a galera que puder e quiser, faça o seu supercheck, seu supersticker, ajudando a apoiar o projeto. Bom, vamos lá. Existe um doutrinador americano, do direito constitucional americano, chamado Thomas Coley, um grande professor de direito constitucional. E o professor Thomas Coley, ele criou uma tese, uma teoria, em que ele dividiu as normas constitucionais em duas famílias. As chamadas normas autoexequíveis e as normas não autoexequíveis. Que ele chamou as normas de autoexequíveis, de self-executive, provisional constitucional rules. Self-executive, provisional constitucional rules. Normas constitucionais que têm autoexequibilidade. As normas não autoexequíveis, Mr. Dr. Thomas Coley, chamou de not self-executive, provisional constitucional rules. O professor americano fez uma teoria para dizer que quando o constituinte ergue a constituição e ali deposita as normas constitucionais, que são as normas soberanas, as normas supremas da ordem jurídica, que, como dizia Kelsen na teoria pura, Kelsen no sentido jurídico de constituição, estabelece os critérios de validade para todas as demais normas, dizia o professor americano, Mr. Dr. Thomas Coley, que 99% das normas que o povo coloca dentro de uma constituição, minha amiga Kekel, Raquelzinha Rodrigues, lá de Goiânia, as normas que o constituinte coloca dentro de uma constituição são autoexequíveis. E a minoria são normas não autoexequíveis. Um dos maiores professores de direito constitucional do Brasil, o professor José Afonso da Silva, o nome José Afonso da Silva se confunde com o próprio nome direito constitucional brasileiro. O professor José Afonso é um dos percussores da expansão doutrinária do direito constitucional brasileiro. Claro que existiram alguns antes dele, Manuel Gonçalves Ferrafírio, Pinto Ferreira, mas o professor José Afonso da Silva é um dos grandes ícones responsáveis por propagar o pensamento constitucional do Brasil. O professor José Afonso pegou essa teoria do professor Thomas Coley nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil e adaptou essa teoria, dizendo, olha, assim como disse Thomas Coley que existem normas autoexequíveis, eu, José Afonso, vou chamar aqui no direito constitucional brasileiro de normas de aplicabilidade direta e imediata. E as normas que o professor Coley chamou de não autoexequíveis, eu vou chamar de normas de aplicabilidade diferida e indireta. Então, observe, minha amiga Cléudis Quequeu, que está sempre me ajudando aqui, abençoando também com os superchats e superestícaras, obrigado pelo seu superestícaras de dois reais, amiga querida, obrigado por abençoar o nosso programa, o nosso projeto, o nosso canal de conteúdo gratuito aqui. Obrigado, meu anjo, obrigado, Cléudis. Então, o professor José Afonso disse, aquelas normas que ele chamou de autoexequíveis e disse que são 99% das normas de uma constituição, qualquer que seja essa constituição, eu vou chamar aqui no Brasil, e atenção, concurseiros brasileiros ou abezeros brasileiros, eu vou chamar de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, ao passo que as normas constitucionais que Thomas Coley chamou de não autoexequíveis, eu vou chamar de normas de aplicabilidade indireta e diferida. Aí surgiu essa classificação que a gente está aqui abordando no direito constitucional brasileiro, em que quando você olha para a constituição, e por exemplo, você olha para a constituição do Brasil, você vai perceber que na constituição do Brasil, 9 a cada 10 normas que você olha são normas de aplicabilidade direta e imediata. Mas tem aquele raro rol de 1% das normas que são de aplicabilidade indireta e diferida. Quando a gente diz que é direta e imediata, direta é por um motivo, por um fundamento, imediata é por outro. É preciso saber o que levam a norma a ser catalogada como de aplicabilidade direta e o que levam a norma a ser catalogada como de aplicabilidade imediata. O fato é que as normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata, são duas qualidades diferentes indissociáveis. As normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. As normas não autoexequíveis têm aplicabilidade indireta e diferida. Vamos analisar? Vamos lá. O constituinte, quando faz as normas, depositando-as dentro da Constituição, ele faz as normas de uma maneira tão caprichosa, tão zelosa, tão cuidadosa, que ele as constrói, ele as posta na Constituição de uma maneira em que essa Constituição é suficiente para que elas, com a mera vigência da Constituição, possam automaticamente se aplicar sobre os fatos da vida social que vieram disciplinar e produziram os seus efeitos. O constituinte define essas normas constitucionais de uma maneira tão perfeita, tão perfeita, que ele diz assim, não é necessário aguardar uma experiência futura, um momento político futuro, uma vivência de experiências sociais, econômicas, jurídicas, políticas ao longo dos anos, para que essa norma tenha aptidão de ser aplicada e então possa reger esses fatos da vida em sociedade. Eu, constituinte, já vou edificar essa norma, construindo-a com tamanha perfeição, que ela já estará pronta, apta, na mera vigência da Constituição. A Constituição entrou em vigor em 5 de outubro de 88. Ela já pode reger a vida em sociedade, ela já pode disciplinar aquilo que ela veio disciplinar. ela é tão perfeita que eu sei quem é que tem que aplicar a norma, em que espaço ela se aplica, sobre que pessoas ela deve se aplicar, em que intensidade ela deve se aplicar. A norma tem uma densidade estrutural tão profunda que eu consigo olhar para ela, eu consigo identificar o elemento orgânico, o elemento subjetivo de destinação, o elemento quantitativo de calibração, o elemento espacial de prospecção. Eu consigo olhar para a norma e saber quem é que tem que aplicar, para que pessoas ela se destina, para que situações ela se aplica, sobre que ambiente, em que espaço ela deve produzir efeitos, com que intensidade ela deve ser aplicada, ou seja, não falta nada. A norma é suficientemente colocada, ela é colocada de uma maneira, ela é estruturada de uma maneira tão bem feita, suficientemente ao ponto de poder se aplicar imediatamente. Então, é aquele tipo de norma que diz assim, é assegurado a todos o direito à vida, artigo 5º da Constituição. É aquela norma que diz, compete a União legislar sobre direito penal. Eu não preciso de mais nada para saber que quem legisla sobre direito penal é a União. Eu não preciso mais nada. A Constituição entrou em vigor, essa norma que diz, compete privativamente a União legislar sobre direito penal, ela já se aplica diretamente, e qual é o efeito principal que ela produz? Um, ela concede a União competência para legislar sobre direito penal, e ela proíbe que Estados e municípios, Distrito Federal, legislem direito penal. Isso é imediato, com a mera vigência da Constituição. Então, existem normas, eu estou lhe falando de quase todas. O problema não são as normas autoexequíveis, o problema é isso que derruba muita gente em prova, são as normas não autoexequíveis, as normas que a aplicabilidade fica diferida para o momento futuro. Quando você olha para as normas funcionais, é até redundante dizer, porque essa é a regra de ampla projeção, falar que elas têm aplicabilidade direta e imediata. Então, quando eu falo que a aplicabilidade é imediata, eu estou dizendo que com a mera entrada em vigência da Constituição, essa norma já está pronta e autorizada a automaticamente, imediatamente, ter a sua aplicabilidade e, portanto, aplicando-se, produzir os seus efeitos sobre aquelas situações da vida para as quais ela foi edificada com o propósito de disciplinar. Por que é direta? imediata é quanto ao momento. Quanto ao momento a Constituição entra em vigor, essa norma imediatamente já se aplica e produz seus efeitos. Quando é que eu falo que é direta? Dizer que a norma constitucional tem aplicabilidade direta, atenção agora, que isso confunde muita gente em prova, é dizer que quando você olha para a Constituição e ali você vê a norma abrigada por trás do texto de certo artigo, parágrafo, inciso, alínea, e você vê o fato social que ela vem disciplinar, exemplo, compete ao Conselho Nacional de Justiça fiscalizar o poder judiciário. E aí você vê o poder judiciário estruturado e vê a norma constitucional dizendo que compete ao CNJ fiscalizá-lo. Você vê lá o artigo 12 da Constituição dizendo são brasileiros natos aqueles que sendo filho de pai, mãe brasileira, nascem no Brasil, só de conjunto sanguíneo aqui, regra geral, a mais ampla, filho de pai e mãe brasileiro nascendo no Brasil. Não é o único caso, pelo amor de Deus, para a nacionalidade originária tem brasileiros natos em outras situações, mas o filho de pai e mãe brasileira nascidos em solo brasileiro, juiz sanguíneo com juiz solo e obviamente é brasileiro. Quando é que a aplicabilidade é direta? É quando eu olho para a Constituição, nela vejo a norma, olho para o fato, para o ato, para a situação que o constituinte quer disciplinar com essa norma e percebo que a norma que está na Constituição, ali, diretamente da Constituição, ela já pode disciplinar esse fato. Ela não precisa, atenção, ela não precisa de um gatilho, de um gancho, de uma ferramenta de ligação para uni-la ao fato, permitindo que, então, através dele, o gatilho, a ferramenta de condução, de ligação, ela se aplique. A norma constitucional tem aplicabilidade direta quando dela, da Constituição, eu tenho nessa norma que se chama Constituição, uma norma capaz de, ela é suficiente para, dali, diretamente da Constituição, reger os fatos da vida em sociedade. Eu não preciso que se faça uma outra lei, uma lei, uma norma infraconstitucional que permita que viabilize a aplicação dessa norma constitucional. Se a norma constitucional para poder ser aplicada aos fatos que ela vem disciplinar, dependesse do feitio de uma lei, de uma resolução, de um decreto legislativo, se ela dependesse de um algo mais para que ela, então, pudesse ser aplicada, eu estaria falando de uma norma constitucional que, sozinha, de per si, não é capaz de se aplicar. Eu estaria falando de uma norma constitucional que teria sua aplicabilidade dependente de que algo fosse feito para dizer como ela se aplica, definir o limite, a forma, a intensidade, a destinação, o público-alvo para que ela pudesse ser aplicada. Eu teria uma norma constitucional que dependeria de algo que não é ela para viabilizar a aplicabilidade dela e ela, portanto, só seria aplicável através desse gatilho, desse instrumento, desse elo de ligação, desse elo de condução, desse algo mais que poderia ser uma lei ordinária, uma lei complementar, uma resolução, um decreto que pudesse conferir a aplicabilidade a ela. Então, a gente fala que existem dois tipos de normas constitucionais. As normas que, estando na Constituição, são suficientes para depersir diretamente da Constituição sem depender de lei, sem depender de normas infraconstitucionais condutoras se aplicarem sobre os fatos. A aplicabilidade é direta da Constituição ao fato que foi alvo da disciplina dessa norma constitucional, aplicabilidade direta. Não é necessário uma lei no meio entre a norma constitucional e o fato social. Não é necessário uma lei, um gatilho, uma ponte, um elo de condução, de ligação para viabilizar a aplicabilidade da norma. A norma se aplica diretamente. Ao contrário, quando eu coloco na Constituição uma norma dizendo que para essa norma ser aplicada é preciso que seja feita uma lei, é preciso que seja prestado um serviço público, é preciso que seja criado um órgão, essa norma, enquanto esse órgão não for criado, enquanto esse serviço não for prestado, enquanto esse programa não for implementado, enquanto essa lei não for feita, essa norma não se aplica. A aplicabilidade dessa norma não vem diretamente da Constituição. A própria Constituição diz que essa norma fica dependente de que se faça esse algo mais para que ela possa ter a sua aplicabilidade. E essa aplicabilidade só será viável se esse algo mais for feito. Então é esse algo mais que é o gatilho que dá aplicabilidade a essa norma. A norma se aplica através desse algo mais. Logo, se é através dele, é indiretamente, não é diretamente, é dependendo de outro, de outro, de algo. Então, anote, existem duas famílias de normas constitucionais. As normas de aplicabilidade direta e as normas de aplicabilidade indireta. As normas de aplicabilidade direta são aquelas que não dependem, não precisam de algo mais para que possam se aplicar sobre os atos e fatos da vida que vieram disciplinar. Elas se aplicam diretamente da Constituição sobre os fatos. A ligação é direta, não depende de nada a mais. Normas de aplicabilidade direta. Essa é a regra. A imensa maioria das normas constitucionais são normas de aplicabilidade direta. Existe, todavia, um seleto rol de normas que estão na Constituição. Minha amiga Raquel Alonso, querida, abençoando a gente com super sticker de 20 reais. Que é o que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por patrocinar aqui o canal, ajudar, dar a sua colaboração com super sticker. tão generoso. Muito obrigado, querida. Que Jesus te abençoe muito. Obrigado demais pelo cuver artístico do professor e essa singela remuneração que nos ajuda a manter o projeto. Obrigado, Kel. Então, observem que a gente diz que as normas constitucionais de aplicabilidade direta são aquelas que quando estão na Constituição, a Constituição através dessas normas se aplica diretamente e vai guiando a vida em sociedade. As normas de aplicabilidade indireta são normas que dependem de uma lei, de um ato normativo infraconstitucional qualquer, dependem da prestação de um serviço público, de um agir administrativo para regulamentar a norma constitucional e assim possibilitar a sua aplicabilidade. Normas de aplicabilidade indireta. Quando cai em questão de prova, em questão de concurso, é muito comum dizer assim, normas constitucionais de aplicabilidade indireta são normas dependentes de um agir normativo infraconstitucional, feitinho de uma lei, de uma resolução, ou de um agir administrativo para que após esse agir normativo, feitinho de uma lei, após esse agir administrativo, prestação de um serviço, criação de um órgão, de uma entidade, implementação de um programa de uma política pública, possam ganhar aplicabilidade. É correto. As normas constitucionais de aplicabilidade indireta são normas dependentes, a aplicabilidade delas fica dependente, são normas de aplicabilidade dependente de um agir superveniente de natureza infraconstitucional. Exemplo, vou dar um exemplo de direito tributário. A Constituição diz assim, compete à União, compete à União, instituir impostos sobre grandes fortunas, compete à União, instituir impostos sobre grandes fortunas, vírgula, nós termos de lei complementar. o Constituinte condicionou o direito da União de criar o imposto sobre grandes fortunas, instituí-lo, a que primeiro se faça uma lei complementar para definir o que é uma fortuna para fins de tributação e quando que ela é pequena, média ou grande. A União só poderá exercer esse direito de instituir o imposto sobre grandes fortunas após ser feita primeiro uma lei complementar que defina o que são grandes fortunas. enquanto não for feita essa lei complementar dizendo que é uma fortuna para fins de incidência de imposto. O que é fortuna? Quais bens, quais riquezas entram no conceito legal de fortuna para fins de tributação? Criptomoeda entra, frutos, percipientos em aplicações financeiras no mercado de futuro entra, animais, gado entra, metais, ações, quais tipos de papéis na Bolsa? Terra, dinheiro, valores imobiliários, o que entra no conceito de fortuna? Definiu-se o que é fortuna quando é que ela é pequena, média ou grande? A partir de quantos reais você escalou em pequena, média ou grande? A União só vai poder instituir o imposto sobre grandes fortunas após ser feita uma lei complementar para dizer o que são grandes fortunas. Então observe que o constituinte ergueu essa norma lá no artigo 153, compete à União instituir impostos sobre inciso 7 grandes fortunas mas ao botar vírgula, vírgula nos termos de lei complementar ele condicionou o direito da União de instituir o imposto ao agir normativo infraconstitucional prévio. É preciso fazer uma lei complementar para dizer o que são grandes fortunas. Enquanto essa lei complementar não for feita, a norma do artigo 153, inciso 7 não se aplica. A União não pode instituir o imposto. Tanto que até hoje a União não instituiu esse imposto. A União só vai poder instituir o imposto sobre grandes fortunas após ser feita essa lei complementar. Então a norma constitucional não se aplica diretamente. A norma constitucional do artigo 153, inciso 7 diz que compete à União instituir o imposto sobre grandes fortunas. A finalidade dessa norma constitucional é permitir à União criar um imposto para com esse imposto tributar as pessoas que têm grandes fortunas no Brasil. Essa norma não se aplica sozinha. Se não for feita a lei complementar essa norma nunca vai se aplicar. É necessário o feitio da lei complementar para que enfim essa norma ganhe aplicabilidade. A aplicabilidade dessa norma constitucional depende desse gatilho, desse elo de ligação, desse instrumento condutor que é a lei complementar. Perceberam? Então é um exemplo de normas constitucionais de aplicabilidade indireta, dependente. Então olhem para as minhas mãos. Obrigado, tá Raquel, pelo Super Sticker. Vou agradecer também ao Luiz Sobrinho que também faz uma generosa colaboração aqui com a gente. 10 reais no Super Sticker. Luizão, muito obrigado, tá querido? Deus te abençoe. Obrigado aí por apoiar seu patrocinador aqui do programa, do projeto. Cada um com seu coração e a sua possibilidade, o seu bolso, o seu cartão de crédito, né? Sabe até onde pode chegar e se pode chegar. Então quem puder colabore como o Luiz, né? Ajudou aqui a gente agora como a Raquel, como a Cleudes. Muito obrigado a vocês aí que sempre com coração gigante ajudam o PB e remuneram esse trabalho aqui gratuito do PB. Bom, vamos lá. Então, prosseguindo para a gente organizar e dar um passo a mais. Eu tenho normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata. Normas constitucionais de aplicabilidade indireta indireta e diferida. Ora, quando eu falo normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, olha que essas coisas se andam de mãos dadas, mas não são iguais. Pelo que eu expliquei aqui agora, você entendeu? Por que ela é direta e por que ela é imediata? Ela é direta porque da Constituição ela se aplica ao fato social e não depende de nenhuma lei, de nenhuma gira administrativa ou normativa no meio. Ela é tão bem feita que ela é suficiente para da Constituição reger os fatos sociais. não precisa de nada a mais direta. Por que que é imediata? Porque com a mera vigência da Constituição, naquele momento eu não preciso esperar mais nada. Automaticamente se aplica. Certa feita, caiu na prova a expressão normas constitucionais de aplicabilidade automática. Olha o que o examinador foi buscar. Normas constitucionais de aplicabilidade automática. O que é que é norma constitucional de aplicabilidade automática? É automática. O que é automática? É aquilo que funciona automaticamente, naturalmente, diretamente, imediatamente. Não depende de nada de ninguém automático. Um carro de piloto automático você não precisa nem de direção que eu aperto o comando e pronto. É como se esse comando fosse a vigência da Constituição. Botou em vigência já se aplica automaticamente. Então as normas constitucionais de aplicabilidade automática são essas normas constitucionais que quando a Constituição entra em vigência nesse momento elas já são autoaplicáveis e não dependem de mais nada ou de ninguém. Aplicabilidade direta porque vai direto da Constituição para o fato e imediata porque naquele momento já pode ser aplicado. Ok? As normas de aplicabilidade indireta não são essas que eu acabei de explicar que dependem de algo mais? Se depende de algo mais enquanto esse algo mais não for feito essa norma não se aplica. Por isso a aplicabilidade não é imediata. Se ela tem uma aplicabilidade indireta essa norma constitucional para ser aplicada vai ficar dependendo que se faça algo mais. Enquanto esse algo mais não for feito ela não tem aplicabilidade. Por isso se diz que a aplicabilidade fica condicionada a algo a ser feito em momento futuro. Normas constitucionais de aplicabilidade diferida ou de aplicabilidade superveniente são normas que não são auto-execuíveis. Not self-executive provisional personal rules nos dizeres de Mr. W. Thomas Coley no direito constitucional americano. Normas constitucionais de aplicabilidade diferida de aplicabilidade superveniente elas não têm aplicabilidade automática elas não são auto-execuíveis. Enquanto não for feito aquele algo mais esse algo mais pode ser o feitio de uma lei pode ser uma gira administrativa a prestação de um serviço público a implementação de um programa de uma política pública a criação de um órgão com uma entidade o feitio de uma lei de uma resolução e quando não for feito esse algo mais a norma está esperando para ter aplicabilidade. Por isso a aplicabilidade se ela é indireta dependente de algo ou alguém ela está adiada. Normas constitucionais de aplicabilidade diferida adiada prolongada postergada etc. Ok? Vamos avançar. quanto a eficácia a produção dos efeitos dessas normas José Afonso da Silva resolveu ir além e após analisar a aplicabilidade das normas constitucionais fazendo essa distinção das duas famílias ele resolveu falar sobre a eficácia e aí o professor José Afonso da Silva ele disse olha as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e indireta elas tem eficácia limitada limitada anote no seu caderno que as normas constitucionais de aplicabilidade diferida indireta aquelas que não são autoexequíveis as não autoexequíveis elas tem a eficácia limitada e tome cuidado pelo amor de Deus porque eficácia limitada apenas se quer dizer que a eficácia está sofrendo limitações mas ela existe as normas constitucionais de aplicabilidade diferida indireta elas tem eficácia não vai dizer em prova que são normas sem eficácia toda norma por simplesmente existir já produz efeitos até aquelas que ainda não são aplicáveis estão com aplicabilidade dependente de um algo mais já produzem efeitos existiu existe está na construção já está produzindo efeitos já é parâmetro para controle de constitucionalidade já faz controle de recepção não recepção de normas infraconstitucionais anteriores à construção qualquer norma que é criada na construção já produz efeitos imediatamente até as normas que estão com sua aplicabilidade diferida para o momento futuro dependentes de um algo mais para ganharem aplicabilidade elas já estão produzindo efeitos mas não produzem todos não produzem inclusive os principais mas produzem efeitos acessórios efeitos secundários então preste atenção as normas constitucionais de aplicabilidade diferida de aplicabilidade indireta adiada para o momento futuro dependentes de um agir normativo infraconstitucional de um agir administrativo do poder público para ganharem aplicabilidade elas têm eficácia elas produzem efeitos mas essa eficácia é limitada perceberam? então cuidado para você não chegar na sua prova e dizer que as normas constitucionais de aplicabilidade diferida são normas desprovidas de eficácia isso é falso a partir do dia que elas apareceram na construção elas já produzem efeitos elas já estão produzindo efeitos agora os efeitos não são totais os efeitos ficam limitados então anote pelo amor de Jesus Cristo tá aí no seu caderno que as normas constitucionais de aplicabilidade diferida indireta elas têm eficácia limitada ok e aí meu amigo Andrezinho André Rocha um beijo para você Aline tá prof qual o valor das normas constitucionais de aplicabilidade indireta já que dependem de outra lei é um valor gigantesco André vou falar sobre isso aqui nos próximos segundos é um valor gigantesco são normas importantíssimas que o constituinte coloca ali na construção e por entender que elas ainda não estão prontas para serem aplicadas ele exige um amadurecimento da sociedade o amadurecimento do Estado ele exige uma experiência da constituição dialogando com a sociedade nos próximos anos para então se definir o melhor caminho para aplicabilidade dessa norma constitucional então as normas constitucionais de aplicabilidade diferida de aplicabilidade indireta elas têm um valor enorme um valor gigantesco são normas constitucionais tão importantes quanto as outras mas são normas constitucionais que o constituinte entende que naquele momento em que ele está fazendo a construção ele olha ele constrói a norma constitucional mas diz eu não estou seguro da maneira exata como essa norma tem que ser aplicada então para que essa aplicabilidade não seja de forma equivocada eu prefiro esperar mais um passar de tempo e nesse passar de tempo o vivenciar de experiências políticas jurídicas econômicas e sociais o evoluir da economia o evoluir do estado social o evoluir do ordenamento jurídico eu prefiro esperar um pouquinho mais para que a sociedade e o estado convivendo com essa nova constituição me deem daqui a um ano daqui a cinco anos daqui a dez anos me deem no tempo certo com as experiências auridas vivenciadas o retorno de como essa norma precisa e merece ser aplicada de maneira adequada então as normas que o constituinte coloca na Constituição para ter aplicabilidade diferida para o momento futuro indireta dependente do feitio de uma lei da implementação de um serviço público de um agir administrativo são normas importantíssimas para fatos que precisam ser disciplinados por ela mas que ele é tão cuidadoso o constituinte é tão carinhoso com esses fatos que ele não quer que a disciplina seja feita de uma maneira equivocada então ele quando faz a Constituição ele sente que naquele momento ainda não há um amadurecimento uma maturidade jurídica suficiente para dizer a maneira como essa norma tem que ser aplicada então ele prefere que num momento futuro se discipline a melhor maneira de aplicar essa norma constitucional e para não tornar necessário que se faça uma emenda constitucional para emendar a Constituição para enfim melhorar a densidade dessa norma constitucional porque emendas constitucionais são muito mais difíceis de ser aprovadas ele 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 não torna necessário o feitio de uma emenda à Constituição para mudar o texto constitucional ele facilita a forma de regulamentar essa norma constitucional e diz que uma lei complementar faz que através de uma resolução de um determinado tribunal de um regimento interno de um tribunal se faça a regulamentação o que é que ele está fazendo ele constituinte quando ele ergue essa norma constitucional que ele não permite autoexequibilidade que ele não torna autoexequível not self-execu constitucional roles o que é que ele constituinte faz quando ele coloca essa norma na Constituição e condiciona a aplicabilidade dessa norma ao agir legislativo ou administrativo futuro ele está tendo o cuidado a precaução de estabelecer que para que essa norma ganhe aplicabilidade é necessário um amadurecimento através de experiências que serão vividas nos próximos anos para que então se defina se descubra se constate qual é a maneira mais segura de aplicar essa norma para que ela não seja aplicada com a calibração errada o que poderia ser extremamente prejudicial à sociedade à população aos direitos fundamentais das pessoas por exemplo em 1988 em 5 de outubro de 88 o constituinte disse assim é facultado a todo servidor público federal o direito de fazer greve vírgula na forma da lei ele deu ao servidor federal o direito de fazer a greve mas condicionou o exercício desse direito a que primeiro se fizesse uma lei para que através dessa lei se ensinasse dentro de que limite em que condições em que situações não se poderia exercer com qual efetivo de servidores eu teria que dar continuidade aos serviços públicos chamados de imparáveis os serviços públicos de execução continuada e ininterruptível então o constituinte ele vem e diz olha eu vou autorizar o servidor público federal a fazer greve mas eu estou em 1988 vivendo uma reforma da administração pública no Brasil eu não sei hoje em 1988 qual seria o impacto de uma greve no serviço público federal para a sociedade então eu vou esperar que a gente viva essa primeira etapa da chegada da constituição para que então seja feita uma lei e essa lei regulará a maneira como se poderá exercer o direito de greve então o direito de greve concedido no artigo 37 da constituição ao servidor público federal ficou condicionado ao feitio de uma lei para que através dessa lei se disciplinasse com melhores pormenores e maior detalhamento portanto com mais segurança dentro de que limites em que situações de que maneira se pode exercer esse direito sem prejudicar outros direitos então as normas funcionais que o constituinte edifica conferindo elas aplicabilidade diferida para momento futuro indireta dependente do feitio de uma lei ou de uma gira administrativa são normas funcionais de imensa importância de imenso valor e que por precaução o constituinte escolheu não permitir a autoaplicabilidade a autoexecibilidade deixando a disciplina do modo de aplicação dessa norma para um agir futuro de uma lei do legislador ou da administração exatamente por não se sentir seguro naquele momento para identificar a maneira adequada de possibilitar a aplicabilidade dessa lei entendeu Andrezinho? é isso bom então anota as normas funcionais de aplicabilidade diferida indireta que refletem 1% das normas que estão na constituição elas são normas funcionais de eficácia limitada e o que significa falar dessa eficácia limitada para não esquecer gente eu falo que elas têm eficácia limitada porque os principais efeitos dessa norma os principais efeitos os efeitos principais que ela veio buscar não se produzem enquanto não for feito aquele algo mais os efeitos principais não se produzem mas os efeitos secundários acessórios se produzem então anote no seu caderno as normas funcionais de aplicabilidade diferida indireta elas estão produzindo efeitos acessórios todo e qualquer outro efeito que não seja efeito principal eu chamo de acessório e as normas funcionais produzem vários efeitos o efeito principal toda a vida que é aquilo que ela veio disciplinar o chamado mandamento nuclear eficacial o mandamento nuclear de eficácia esse efeito que é o efeito principal só vai ser produzido se for feito aquele algo mais futuro volto ao exemplo volto ao exemplo do imposto sobre grandes fortunas a Constituição diz compete ao Congresso Nacional fazer uma lei complementar para definir o que são grandes fortunas enquanto não for feita essa lei complementar para definir o que são grandes fortunas não se pode criar o imposto para incidir sobre grandes fortunas afinal não se sabe o que são grandes fortunas para fingir tributação observe que enquanto não for feita essa lei complementar para definir o que são grandes fortunas não se poderá cobrar o imposto qual é o efeito principal, qual é o principal efeito da norma constitucional do artigo 153, inciso 7? O principal efeito é permitir que a União cobre o imposto sobre grandes fortunas. Enquanto não for feita a lei complementar para definir o que são grandes fortunas, esse efeito principal não se produz. Alguém já foi tributado por ter grande fortuna? Não no Brasil. Existe hoje o imposto sobre grandes fortunas? Não. Qual é o principal efeito buscado com a norma constitucional do artigo 153, inciso 7? Que é a norma que diz que a União pode instituir um imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Qual é o efeito principal? Qual é o mandamento nuclear de eficácia dessa norma? A União, através de um imposto, extirpar X% de uma grande fortuna de uma pessoa para colaborar para o orçamento. Esse é o efeito principal que se espera. A cobrança do imposto sobre quem tem grandes fortunas. Enquanto não for feita a lei complementar, esse efeito principal vai se produzir? Não. Mas essa norma produz outros efeitos? Claro, desde o dia que ela foi colocada na Constituição, desde 5 de outubro de 88. Professor, me dê exemplos de efeitos acessórios que essa norma produz. Claro. Primeiro, ela é parâmetro, ela é referência para o controle de constitucionalidade de outras leis e de outros atos. A guisa dê exemplo. O que é que está escrito no artigo 153, inciso 7 da Constituição? Compete a União, compete a União, compete a União instituir um imposto para incidir sobre grandes fortunas. Quem é que tem competência para instituir esse imposto? A União. Quem é que pode cobrar um imposto sobre a grande fortuna de uma pessoa? A União. Aí, imagine que o Estado da Bahia, que o município de Belo Horizonte aprovam leis instituindo imposto sobre grandes fortunas. Imagine que os baianos, os belo-horizontinos, disseram, ah, cansamos dessa inércia da União, do Congresso Nacional, não fez a lei complementar até hoje. Nós vamos cobrar um imposto sobre quem tem grandes fortunas. Enquanto a União não cobra, a gente vai cobrar. Pode? Não pode. Quem é que vai dizer que essa lei estadual baiana, criadora de um imposto sobre grandes fortunas, é inconstitucional? Quem é que vai dizer que essa lei municipal Belo Horizonte, na criadora de um imposto sobre grandes fortunas, é inconstitucional? Logo, a lei é nula. Logo, não produz nenhum efeito, não gera nenhum direito, nenhum dever. É nula. É inconstitucional, é contrário à Constituição. O artigo 153, inciso 7. A norma ali alocada ainda não tem aplicabilidade. A norma vem dizer que compete à União criar esse imposto. Enquanto não for feita a lei complementar, essa norma não se aplica. A União não pode criar o imposto. Apesar desse efeito principal, que é a União cobrar o imposto sobre quem tem grande fortunas, não se materializar ainda, essa norma já está produzindo outros efeitos. Por exemplo, o efeito negativo de dizer aos estados e aos municípios que eles não podem criar esse imposto. Se algum município ou estado criar esse imposto, o Supremo vai declarar inconstitucional, porque vai dizer viola a norma constitucional do artigo 153, inciso 7, que apesar de ainda não ter aplicabilidade, está com aplicabilidade dependente do feitio de uma lei complementar, já produz efeitos acessórios, dentre eles, ser parâmetro, ser referência para controle abstrato ou concreto de constitucionalidade. E essas leis municipais e estaduais, hora narrada, serão declaradas inconstitucionais. A norma constitucional será aplicada. Nesse sentido, ela servirá como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Por exemplo, a partir de 5 de outubro de 88 entrou em vigor a nossa atual Constituição, que tem 32 anos de vida, dizendo que compete à União e institui imposto sobre grandes fortunas. Se antes de 5 de outubro de 88 existisse uma lei dos anos 70, criada sob a égide da Constituição de 69, a Constituição anterior, então, se sob a batuta da Constituição de 69 fosse feita em 1975 uma lei dizendo que é proibido cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas, O que é que aconteceria com essa lei de 1975 afirmativa de que é proibido cobrar imposto sobre quem tem grandes fortunas? Essa lei seria não recepcionada. E qual seria o parâmetro para esse controle de recepção ou não recepção das leis anteriores? O artigo 153, inciso 7, ok? Que estaria dizendo que não se recepciona uma lei que está dizendo que não pode criar imposto sobre grandes fortunas a partir do momento em que essa norma constitucional está dizendo que a União pode cobrar esse imposto. Então a norma constitucional de aplicabilidade diferida enquanto não for feito aquilo que se espera seja feito para que ela ganhe aplicabilidade ela vai produzindo efeitos acessórios. Por exemplo, fazer o controle de recepção ou não recepção das normas infraconstitucionais pré-constitucionais anteriores à Constituição parâmetro para o controle de constitucionalidade sobre as leis que sejam feitas após a vigência da Constituição e ela ainda tem o chamado efeito vinculante ela vincula. Está lá o artigo 153, inciso 7 compete à União fazer o imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então essa norma está dizendo ao Congresso faça a porra da lei complementar. Ela vincula o Congresso a agir. O Congresso tem que fazer a lei complementar? Óbvio que tem. O que eu falei aqui meia hora atrás? Toda norma constitucional tem que ter aplicabilidade. Toda norma constitucional tem que ter aplicabilidade. As normas de aplicabilidade diferida não são normas para não serem aplicadas e sim normas para serem aplicadas no momento certo. E o que é o momento certo? É o momento em que a gente chega a um consentimento que já se viveram experiências econômicas, jurídicas, políticas e sociais necessárias para fazer a norma infraconstitucional que regula a norma constitucional. Por exemplo, será que hoje seria possível fazer uma lei complementar no Congresso Nacional definindo o que é uma fortuna no Brasil? Pequena, média ou grande? Claro, já vivimos experiências econômicas suficientes. Plano Collor, plano Bresser, plano Verão, mudança de moeda, estabilização da moeda, desestabilização da moeda. Não tem dificuldade nenhuma para hoje juntar um conjunto de estagiários que fazem a economia e definirem. Ainda que não definam de uma maneira perfeita ou que não agrade a todos, mas dá para definir hoje o que é uma fortuna dentro do padrão de distribuição de riqueza no Brasil. Dá para definir o que é uma grande fortuna. Claro que dá para fazer. Então hoje nós já temos elementos suficientes para fazer essa lei complementar. Hoje a lei complementar só não é feita por uma escolha política de se manter omisso do Congresso Nacional. Hoje não faltam elementos. Nós já vivemos as experiências suficientes para o feitio dessa lei complementar definidora da opção das leis fortunas. Então hoje nós estamos diante de uma omissão legislativa imperdoável. É a chamada omissão inconstitucional. É a omissão que impede que a norma constitucional se aplique e impede que a norma constitucional tenha efetividade. É quando eu violo a Constituição não por fazer algo contra ela e sim por deixar de fazer algo do que ela depende para poder ser aplicada. Então hoje eu tenho na minha opinião uma flagrante omissão inconstitucional. A norma constitucional do artigo 153, inciso 7, que autoriza a União a cobrar o imposto sobre quem tem grandes fortunas só não está sendo aplicada por conta dessa desídia, dessa preguiça legislativa do Congresso Nacional que se mantém omisso quando já poderia agir. Uma coisa é você não poder agir, não ter elementos para agir, não ter a ferramenta de ação. Outra coisa é você poder agir, escolher e continuar inerte. É quando você pode salvar e não salva. É a omissão dolosa, é a omissão intencional, é a omissão em que você tem meios para agir e escolhe continuar inerte. Essa inércia desidiosa do Congresso de até hoje não ter feito essa lei complementar é que impede que a União possa cobrar esse imposto. Não cobrar o imposto sobre quem tem grandes fortunas causa prejuízos, porque interfere na distribuição da carga tributária. Eu tenho que, por exemplo, aumentar o imposto de renda pessoa física, aumentar o enterro sobre quem tem enterro rural para compensar o déficit arrecadatório gerado para não arrecadação do imposto que tem grandes fortunas. Eu afeto a distribuição, a justiça distributiva da carga tributária. Então, enfim, as normas funcionais de aplicabilidade diferida e indireta possuem eficácia. A eficácia é acessória, produzem os efeitos acessórios, mas não possuem a eficácia principal. Por isso, na sua prova, você vai dizer que elas têm eficácia limitada. Ok? Então, anote, norma funcional de aplicabilidade diferida e indireta tem eficácia limitada. Nunca marque a alternativa que disser que ela não tem eficácia. Ela tem eficácia. Ela só não tem a eficácia principal. Por isso, eficácia limitada. Ok? Ok. É exatamente isso que o André falou. Por que o Congresso não faz a lei complementar? Está aí a resposta, André. Mexe com o interesse de quem é milionário e manda no país. Vamos voltar. E as normas funcionais autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata? E essas normas funcionais autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata? Quanto à eficácia, elas já estão produzindo seus efeitos. Ok? O problema não é a impossibilidade de produção dos efeitos principais. Elas já estão produzindo os efeitos principais. Agora, preste atenção. Preste atenção. Obrigado, Cícero. Agora sim, mais likes do que viewers. Beleza. Galera que não deu like ainda, deixa o like. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, tá, galera? Quem puder clicar aí em inscrever-se, se inscrevam aí no canal, por favor. Não deixem de se inscrever no canal, não. Mas vamos lá. As normas funcionais de aplicabilidade direta e imediata, quanto à eficácia, a doutrina divide essa eficácia em duas famílias. E eu até dividiria a segunda em outras duas. Anote. As normas funcionais de aplicabilidade direta e imediata podem ter eficácia plena ou eficácia contida. Você vai ler em nove a cada dez livros de direito constitucional que elas podem ter eficácia plena ou eficácia contida. Ok? Eu, particularmente, no meu ver, isso vem agora, o meu manual de direito constitucional sai agora em fevereiro. Eu passei essa pandemia inteira escrevendo praticamente todos os dias. Vem alguns livros novos meus aí pro começo do ano. Dentre eles, vem o meu aprendendo e o manual. É o Aprendendo Constitucional. Vai sair agora em fevereiro pela editora Ridel. Eu defendo que a gente tem que saber dividir as normas de eficácia contida e as normas de eficácia contível. Olha pra não errar em prova. O que é que é norma de eficácia plena? Norma de eficácia contida que eu subdivido em eficácia contida e eficácia contível. Ok? No meu livro vocês vão estudar isso. Eficácia contida e eficácia contível. Qual é a diferença? O constituinte, quando ele faz as normas constitucionais prontas para serem autoaplicadas, aplicabilidade direta e imediata, a maioria dessas normas, ele diz assim para o legislador infraconstitucional, diz para o Congresso Nacional, diz assim, em hipótese alguma, em hipótese alguma, tentem fazer leis para reduzir, para conter, para diminuir o alcance da aplicabilidade dessas normas, diminuindo o alcance da produção de efeitos. Ei, ei, seu legislador infraconstitucional, presta atenção. Eu, constituinte, não lhe dou a permissão para legislando, fazendo leis complementares, leis ordinárias, eu não lhe dou permissão para conter, para reduzir, para diminuir o alcance da aplicabilidade dessa norma que eu, constituinte, coloquei aqui, os efeitos que ela deve produzir. Eu, constituinte, estou dizendo que é assegurado a todos o direito à educação. Não me venha fazer uma lei para dizer, menos nesses casos, salvo para pessoas desse perfil. Não, não reduza, não contenha os efeitos, a eficácia que eu estou projetando para essa norma. Se porventura o senhor legislador infraconstitucional fizer uma lei ordinária número 15 mil, uma lei complementar número 200, uma resolução número tal, para diminuir, conter os efeitos que essa norma está prospectada para produzir, e a gente perceber que a sua lei ordinária, a sua lei complementar, a sua fonte normativa infraconstitucional é redutora, é contedora, é limitadora dos efeitos da eficácia, a sua lei será inconstitucional, porque eu não lhe dou o direito de diminuir a eficácia. Eu projetei essa norma constitucional para produzir esses efeitos, eu quero que isso aqui funcione na plenitude. A eficácia prospectada pelo constituinte para a norma constitucional é plena. Quando a gente fala de norma constitucional, de aplicabilidade direta, imediata e eficácia plena, a gente está falando que o constituinte não permite que o legislador infra reduza, contenha essa eficácia. isso significa que se for feita uma lei para restringir, para diminuir, para reduzir os efeitos decorrentes da aplicação da norma constitucional, ou seja, a Constituição botou uma norma prevendo tais efeitos, veio o legislador e tirou a parte dos efeitos, essa lei é inconstitucional, porque essa lei está diminuindo aquilo que foi projetado pela vontade constitucional, e a vontade constitucional é soberana, tem que ser acatada, não pode ser mutilada pela vontade infraconstitucional. Então serão inconstitucionais as leis de caráter redutor, as leis que provoquem redução, contenção, diminuição da eficácia projetada na Constituição para aquela norma. Ok? Então quando a norma constitucional não pode ter sua eficácia reduzida por uma norma infraconstitucional, a gente diz que ela é uma norma constitucional de eficácia plena. Ao contrário, existem normas constitucionais que o constituinte projeta para ter aplicabilidade direta e imediata que ele constituinte ele constituinte permite a redução, a contenção dos efeitos. É que ele constituinte diz assim, olha, olha só, obrigado Wagner, vai com Deus querido. Ele constituinte diz assim, eu estou projetando essa norma aqui na Constituição e essa norma que está aqui na Constituição está sendo projetada para produzir esses efeitos. Todavia, hoje, hoje é 5 de outubro de 1988. Eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a 30 anos. Hoje, 5 de outubro de 1988 não tem nem internet, não existe professor dando aula por dentro de um computador, ninguém tem telefone celular, Steve Jobs não tinha nem pensado em criar o Macintosh, não existia iPhone, não existia WhatsApp, não existia Orkut Facebook, não existia ICQ, meu amigo. As pessoas saiam para telefonar na rua com ficha de metal, não existia nem cartão para botar no orelhão, não existia a Redshop e Visa Electron. A novidade era o Monza Tubarão botando vidro elétrico, trava e vidro elétrico. Era a novidade em 1988, era a bombação da moda. Então, eu lá sei como é que vai estar o mundo, a sociedade com a revolução tecnológica, a revolução 5G que vai chegar nos próximos anos? Então, eu estou colocando essa norma aqui na Constituição e essa norma é prospectada para produzir essa eficácia, mas pode ser que com o passar do tempo seja necessário reduzir esses efeitos, porque esses efeitos tão amplos podem ficar inadequados numa realidade futura. E como isso para mim está muito visível, eu estou enxergando isso com clareza, eu já vou permitir que uma lei futura reduza, contenha a eficácia e essa lei não será inconstitucional, porque eu estarei autorizando que ela faça a contenção, a redução, a diminuição dessa eficácia. Perceberam? Galera que se sentiu velha quando eu falei do ICQ em canal Mirk, ICQ, ah, garoto, VP, vídeo é o papo, VTX, vídeo é o texto, é, meu irmão, está pensando que é bagunça? Isso foi antes de surgir o Messenger, Messenger MSN, já foi coisa da galera aí que já é mais nova, a galera mais antiga pegou o ICQ, pegou o VP, vídeo papo, VTX, o videotexto, só dessa geração, foi quando a internet chegou, a internet era discada, se você pegasse o telefone e derrubava a internet, estava em casa sua mãe na internet trabalhando, você pegava o telefone lá na extensão, e tirava a porta do telefone, pipi, derrubava a porra da internet, que desgrama, quem pegou na porra do telefone e me derrubou da internet, aqueles computadores que pareciam maquinas de lavar em cima de uma mesa no seu quarto com um monte de disquete, que não era nem CD, era disquete, ah, garoto, quando chegou a disquete foi uma novidade, enfim, volta para mim, ninguém falava de pendrive, quanto mais de arquivo digital, bom, volta de download virtual, então volta comigo aqui para a gente encerrar, as normas funcionais que o constituinte autoriza que leis futuras restringam, diminuam, reduzam a eficácia, são as leis que se chamam na doutrina, são as normas que se chamam na doutrina de normas de eficácia contida, ok? Eu divido em norma de eficácia contível e norma de eficácia contida. Particularmente, entendo que quando o constituinte coloca uma norma na Constituição e permite que uma lei futura reduza os efeitos, ela deve ser chamada de norma de eficácia contível, isso é adequação com o conjugar do português no tempo. Aquilo que eu posso conter não está contido, eu posso conter, é contível. Aquilo que eu posso comer ainda não foi comido, é comestível. Então, aquilo que pode perecer, mas ainda não pereceu, é perecível. Aquilo que eu posso comer, mas ainda não consumir, é consumível. Aquilo que eu posso conter, mas ainda não contive, é contível. Então, o correto não seria falar que essas normas têm eficácia contida, que pode ser que a lei nunca tenha feito a contenção. O correto seria dizer que são normas de eficácia contível, redutível, diminuível. Se já foi feita uma lei para reduzir, a eficácia está contida, diminuída, reduzida. Por isso eu digo que quanto às normas autoaplicáveis, de aplicabilidade direta e imediata, elas podem ser de eficácia plena ou de eficácia contível. Quanto às normas de eficácia contível, também chamadas de redutível ou diminuível, se já houve contenção feita por uma lei, aí sim a eficácia está contida. Exemplo, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição diz assim, olha, artigo 5º, inciso 13, diz assim, olha, é assegurado a todos nesse país a liberdade de exercer o ofício, trabalho ou profissão em todo o território nacional. Eu não sou advogado apenas no Rio de Janeiro, eu posso advogar no Brasil inteiro. O médico não é médico apenas na Bahia quando ele se forma na Faculdade Baiana de Medicina e se feria ao Conselho Estadual Baiana de Medicina. Ele é médico no Brasil inteiro. Ele pode exercer a medicina em qualquer lugar do Brasil. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É assegurado a todos o direito de exercer o ofício, trabalho ou profissão em todo o território nacional. Vírgula, na forma da lei. O que é que a Constituição faz? Permite que uma lei seja feita para restringir, diminuir os efeitos dessa norma. A norma, como ela é projetada na Constituição, assegura você advogar ilimitadamente em todo o Brasil. A gente pode advogar ilimitadamente em todo o Brasil? Poder até pode, mas tem que cumprir requisitos que a lei estabeleceu, correto? Para quem é do mundo jurídico sabe. A gente pode exercer a advocacia habitual na nossa seccional, eu sou advogado escrito na seccional Rio de Janeiro, a BRJ. Eu posso advogar ilimitadamente no Rio de Janeiro. Mas para eu advogar fora do Rio de Janeiro, eu sofro limitações, não sofro? Colocadas pela lei 8.906. Se eu quiser advogar no contencioso, ajuizando ações, patrocinando causas ou defendendo em processos clientes que sejam réus, eu posso fazer o quê? Até 5 causas por ano em cada estado que não seja o Rio de Janeiro. Se eu quiser passar de 5 causas, configurando minha advocacia extra-seccional como habitual, eu tenho que pagar uma inscrição suplementar naquele estado. A lei 8.906, Estatuto da Advocacia e da Autosadvogada do Brasil, restringiu a liberdade de exercer a profissão da advocacia fora do estado em que você é inscrito. Ela pode fazer isso? Pode. O Supremo declarou constitucional. Porque a norma constitucional que assegura a mim que sou advogado o direito de exercer a profissão da advocacia é uma norma constitucional de eficácia contível. E essa eficácia foi contida em 1994 pela lei 8.906. Agora eu posso pegar uma outra profissão que não tem uma lei contedora. A lei continua contível. Para a advocacia já é contida. Vocês entendem? Então vamos encerrar? Vamos encerrar o programa? As normas constitucionais altas e equíveis de aplicabilidade direta e imediata podem ter eficácia plena ou eficácia contida barra contível. Quando é que ela tem eficácia plena? Quando os efeitos projetados pelo constituinte não podem ser diminuídos, contidos por leis infraconstitucionais. Se for feita uma lei para retirar parte desses efeitos, ela será inconstitucional. Quando é que ela tem eficácia contível? Quando ela pode ter os efeitos restringidos, diminuídos, contidos por lei infraconstitucional. E essa lei, ao fazer a contenção, não será inconstitucional. Se a lei já fez a contenção dos efeitos, a eficácia foi contida. Se ainda não foi feita uma lei para conter os efeitos, a eficácia é contível, é passível de contenção. Ok? E quando o constituinte não faculta essa contenção, essa redução, essa diminuição, a eficácia é plena. Encerrando, digo a vocês que existem normas constitucionais autoexequíveis e não autoexequíveis. As autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. As não autoexequíveis têm aplicabilidade indireta e diferida. Essas têm eficácia limitada, produzem os efeitos acessórios, não produzem os principais. Essas podem ter eficácia plena ou eficácia contível. Se já for contida por alguma lei, contida. Matamos. É isso. Aplicabilidade das normas constitucionais no resumo de uma hora e dez para todos vocês aí que estão estudando para superar a prova da UAB, as provas de concursos públicos para vencerem na vida e conseguirem aí, quem sabe, os que estudam para concurso alcançar o cargo público de vocês, os que estudam para a prova da ordem conseguirem a aprovação do exame de ordem. Beleza? Eu vou encerrar com vocês aqui. Já estou super atrasado com o meu programa lá no meu canal de futebol. Vou falar um pouco agora de futebol. Depois eu tenho que gravar um vídeo para a galera do clube de membros do canal do Porto F3. e depois eu estou ao vivo com a aula inaugural do curso de súmulas vinculantes em matéria tributária. Começa hoje. Quem não se inscreveu e quiser se inscrever, entra no site do Porto F3 e se inscreve. O curso é hoje, terça, quarta e quinta, os quatro últimos dias do ano. Eu vou bater três súmulas vinculantes por dia. Três, seis, nove e doze. E tem mais duas que já foram gravadas. Eu, inclusive, já postei para a galera poder assistir que são, inclusive, as duas últimas súmulas vinculantes tributárias que foram feitas na pandemia. A súmula vinculante 57 do e-book e a súmula vinculante 58 dentro do creditamento do IPI. Então, são 14 súmulas vinculantes em matéria tributária. Eu vou ensinar as 14 súmulas vinculantes. Silvana já estará lá comigo, né, Sil? Já está matriculada. A gente tem aí em torno de 50 alunos matriculados na turma. Eu vou explicar as 14 súmulas vinculantes em matéria tributária no STF e depois eu mando áudios com resumos gravados por mim. Vocês vão ter a minha voz aí para sempre ensinando as súmulas vinculantes. Então, é um curso em videoaula com resumos em áudio para você armazenar depois e guardar esses áudios para sempre com você. E esse, essa é a base do meu próximo livro de tributário que saiu em março que é Direito Tributário no STF e o volume 1 de súmulas vinculantes. Então, o primeiro volume do Direito Tributário no STF é sobre as súmulas vinculantes. O segundo é sobre tese de repercussão geral. Beleza, galera? Um beijo a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Ó, hoje de noite, hoje de noite, eu vou falar com vocês hoje de noite, podem botar aí no caderno a partir das 21 horas, vai ter aula ao vivo aqui. Eu vou falar hoje de noite sobre formação das leis, ok? Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, tá? E estrutura do Poder Legislativo Municipal Estadual. Hoje, 21 horas. Então, não deixem de aparecer aqui hoje, tá? pra gente falar sobre a formação das leis no YouTube hoje de noite, tá? Essa aula de hoje de noite vai ser no canal do Portal F3. Não vai ser aqui no meu canal Pedro Barreto, não, tá? No canal do Portal F3. Então, anota aí no caderno. Todo mundo. Hoje, 21 horas, ao vivo, temos uma aula sobre a formação das leis, como nascem as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, e a estrutura do Poder Legislativo Municipal Estadual. Então, tem live hoje, às 21 horas, no canal Portal F3. e amanhã, às 7 horas, eu tô aqui com vocês, tá bom? Beijo. Que Jesus abençoe a todas. Fiquem com Deus.